Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Não tá, né, querida? Não tá. Eu tô se sentindo daqui. Porque se você tá procurando esse tipo de maquiagem, você deve tá tombada e derrubada na vida, né? Ai, meu Deus do céu. Tem hora que a gente acorda assim, né, Fubá? Se sentindo pra baixo. Se sentindo caída. Se sentindo a bochecha, mas quando é que esse cachorro bordogue, assim, ó. Daí eu tava fuçando a internet, essas coisas. Eu ouvi uma mulher mostrando a maquiagem, Fubá. É a mesma coisa que você fez plástica. Fica tudo puxado daqui. Falei, meu Deus do céu. Essa mulher foi no Ivo Pitangui. Mas, Fubá, depois que ela terminou, ela ficou assim, ó. Arribada. Falei, meu Deus, eu só preciso testar. Que às vezes é isso que a gente precisa, né, Fubá? Nós não temos dinheiro pra comprar uma plástica, passar a faca de nós. Se pintar, pelo menos, a gente pode. Nem que seja com guache. Imagine, Fubá. Então eu falei assim, ó, vou testar a laca, turma, né? Vai que funcione. Vai que nós saia daqui 10 anos mais jovem. Vai que seja o que nós tava esperando na nossa vida. Porque eu vou ser sincero pra vocês, eu tô só ladeira abaixo. A minha caixinha de remédio já tá ali, querida. Já tô dormindo com água do lado da cama. E agora tá o bico do peito querendo beijar o chão. Então, hoje, vamos tentar essa maquiagem que diz que arriba a cara, diz que puxa tudo. É uma maquiagem de facelift. A mulher disse, olha que nome chique, Fubá do céu. Tem que segurar bem. Olha que você falar o facelift. É pergosto pro lá, perereca fora da boca. Grude bem com o corega, Fubá. Então vamos testar essa maquiagem. Antes de testar, Fubá do céu, se inscreva no canal. Então, tô ensinando você a parecer jovem aqui. A turma vai olhar pro C e vai pensar que aquela música, ela assim... As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. Lembra, Fubá? Se você conhece essa música, querida, um beijo fazinho no que vocês vivem. Mas a turma vai pensar que é uma mocinha mesmo. Então se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Que ele vai mandar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, Fubá, pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos que vamos, querida, sair daqui nova. Bom, primeiro de tudo, Fubá, que a mulher falou... Nossa, não peguei nenhum negócio pra prender o cabelo ali. E agora? Já armei tudo o circo do cenário aqui. Ai, vai assim mesmo. Só dá uma puxada aqui. Primeira coisa, Fubá, a mulher falou que você vai preparar a sua pele, né? Eles fazem a preparação lá, eles passam creme, tacam creme, tiram creme, põem creme. E eu vou direto pra base, né? Vamos direto pra base aqui. Você vai escolher uma base da cor da sua pele, lógico, né? Não vai fazer igual a minha, que é branca. Eu saio daqui parecendo que levei um espanto. A turma pensa que é o menino do grito. No caso, é a danada do berro, né? Então, Fubá, vai passando. Nossa, mas que espelho embaçado que tá aqui. Passe bem a base. A cara inteirinha, Fubá. Essa parte é só pra dar uma apagada no seu aspecto, né? Tirar uma espinha, um grosseiro, um cravinho aparente. Vamos ver que você não consegue sair daqui renovada. Ah, eu vou ter que pegar um negócio pra prender o cabelo. Assim não dá. Espera aí. Peguei aqui essa calcinha de murchar barriga. Isso aqui é uma bênção pra prender cabelo, gente. Olha lá, pra maquiagem. Ninguém diz. Precisa de uma freira, né, querida? Vai voltando aqui. Diz que você vai ficar novinha, Fubá. Que a hora que a sua vizinha vê, ela não vai aceitar. Ela vai pular, não sei, de unha. De tanta inveja que ela vai sentir. Ela vai falar assim, Nossa, mas onde que ela arrumou dinheiro? Será que é tráfico? Que na boca de vizinha é essas coisas, né? O pobre subiu na vida, o vizinho já fala que tá traficando. O pobre comprou um carro, já pensa que é destelonatário. O pobre não pode fazer um nada de diferente que já tá lá o vizinho. Mesma coisa do The Voice virando a cadeira pra julgar. Olha, Fubá, tá? Tá passado já? Vocês estão passadas? Eu já tô parecendo mais novo? Bom, ó. Depois que passou, Fubá, essa parte aqui, é importante, ó. Só pra dar um aspecto melhor, né? Aspecto melhor nas blogueiras aí da internet. Porque eu, parece que eu passo a base, eu fico com cara de quem acabou de lavar um tanque de roupa. Eu não fico bonito, Fubá. Vai fazer o quê, né, querida? Bom, agora, Fubá, que já passou a base. Não sei se precisa ela secar. Que é o pulo do gato com as coisas que ela fez. Deixa eu pegar aqui. Primeiro de tudo, ela arrumou a sobrancelha dela. Cadê o negócio da sobrancelha aqui? Pegar um pozinho preto aqui. Só pra turma não dizer, falar, ai, que relaxado, né, arrumou a sobrancelha. Só vai refazer aqui a sua sobrancelha porque você passou bastante base e desarrumou. Ela falou que é muito importante arrumar a sobrancelha, viu? Olha lá. Pois a minha não tem que arrume, pois é pelo em cima de pelo, mas vai funcionar. Assim, ó, já deu uma preteadinha mais ou menos, né? Agora, Fubá, que é o pulo do gato. O que que a mulher fez? Se ela pegou... Cadê o negócio, Jesus? Sumiu aqui. Ela pegou uma base preta e uma base branca. A sorte que eu comprei esse daqui, não é impedido da Sheila, que veio, né? Ela fez primeiro o branco. Olha o que que ela fez. Aqui no canto da remela, ela fez um... Passou um pouco aqui, assim, ó. Não é na beira do zóio inteiro igual a turma faz. É essa daqui diferente. É só aqui, ó. Só um tanto assim, tá vendo? Na outra remela também, faz igual, Fubá. É só esse daqui, ó. Na beira do nariz... Isso eu não entendi por que que passou na beira do nariz, mas passou. Essa bem branquinha mesmo, Fubá. Olha lá, ó. Na beira do nariz. Daí, ela pegou aqui, ó. Do canto do zóio, tá vendo aqui? E puxou pra cima aqui, Fubá. Como assim? Querendo fazer um tapete pro pião escorregar. Desse jeito que ela fez. E aqui na outra beira do zóio também. Porque senão a turma vai pensar que você comeu no sol e entortou sua cara. Será que tá igual? Tá igual? Eu tô parecendo um índio. Ó, esse é o movimento que ela fez. Ai, parece que tá um zóio, mas diferente do outro. Tô bonita. Daí, ó. Ela fez aqui no queixo. Negocinho. Só uma pelotinha. Na ponta do nariz, ela fez uma pelotinha também. E subiu aqui, Fubá. Meu nariz é torto. Como que eu vou fazer? O dela subiu reto. Ela falou, suba reto. Mas quem tem o nariz torto, que nem o meu, tem que subir rebolando o negócio. Então, ó. Subiu. Eu tô com a tremedeira. Subiu até a testa. Fez assim, ó. E fez uma espécie de um pé de galinha aqui, ó. Fez assim. Aqui, da beira da boca. Agora eu vou ter que parar de falar. Eu vou mostrar pra vocês. Da beira da boca, ela subiu até aqui, perto. Sentindo que ele ia ir pro buraco da orelha. Ó lá, ó. Assim. E aqui, ó lá, ó. Gente, eu tô um suador. O meu bigode já tá tudo boiado. Daqui a pouco, a maquiagem que eu tô colocando pra ribar, tá na minha barriga. Os cílios vão parar no bico do peito, assim. É, desse jeito que ela fez, Fubá. Que finíssimo que eu tô, né? Agora, ela fez com a parte preta também. O que ela fez aqui? Ela pegou aqui no caroço aqui do osso nosso. E acompanhou o branco, ó lá, ó. Fez assim. Desse tipo, Fubá. E aqui, do mesmo lado. Ela acompanhou lá, ó. Desse tipo. Daí, ela passou um pouco aqui na fonte também. Fez uma bolinha na fonte. Aqui, debaixo da boca. Ela fez debaixo do peixe. Faz assim, ó. Debaixo do peixe, faz assim, ó. Ó, já vendo? Desse jeito. E daí, Fubá, ela pintou aqui, debaixo do nariz. A turma pegou as confundinhas com um tatu. E passou, Fubá. Ela não veio até aqui embaixo. Ela passou aqui, ó. Da onde que começa o... Fala, esse risco aqui, ó. Ela foi até pra debaixo da sobrancelha. Olha lá, ó. Ai, quem tem nariz torto sofre, viu? Fica um diferente do outro. Desse tipinho que ela fez, Fubá. Eu tô parecendo aquelas pinturas indígenas. Aqueles índios de madeira que vendem lá no pica-pau. Toque, toque, lembra? Bom, já passou. Agora, Fubá, ela pegou um rouge. Eu não tenho, eu vou passar um batom. E aqui, entre o branco e o preto, ela passou também, ó. Fez assim. Agora, eu tô mesmo um puro de um cacique. Aqui do outro lado também. Passou, Fubá. Desse tipo. Olha lá. Agora que eu pulo no lugar, porque elas não mostram pra gente. O que que a mulher fez? Ela pegou a esponjinha e foi bater ninho. A hora que ela terminou de bater, a cara dela tava tudo puxada. Tava linda, parecia uma japonesa. Quem olhava assim, deu o pessoal que ela pegou, fez um rabinho de cavalo assim, bem puxado. Sabe quando faz? Foi indescritível. Então, agora é a hora da verdade, né, querido? Vamos ver se vai funcionar. Cadê? Pegar aqui a esponjinha. Bater só no, como fala? Nos clarinhos primeiro. Ela falou que é pra ir bater ninho, não pode esfregar. Ai, meu bigode tá aqui, tá vertendo água. Tá meio calor que tá, Fubá do céu. Tá esfumaçado. Não, tá um risco ainda. Isso que é pra ir bater ninho até sumir. Mas daí eu penso, se sumir, o que adiantou fazer? Então, vamos bater ninho aqui. Vai bater ninho. Se você estiver fazendo na sua inimiga, você pode ir batendo com esse negocinho aqui, intercalando com uns tapas no meio. Criar vergonha na cara dela. Nossa, mas a minha maquiagem é da mais barata? Parece que se bater, some. Vamos aqui, aqui no pé da galinha. Se você estiver fazendo na sua inimiga, você fala assim, agora eu vou bater no pé na galinha. Ela vai puxar pra trás, hein? Aqui na beira do nariz. Gente, vocês que vão avaliar, viu? Vocês vão dizer se eu fiquei puxado, se eu fiquei mais nova. E aqui no canto do zóio também. Será que tá funcionando? Eu acho que essa parte aqui tinha que ser com um desse pequeno. Só se eu beliscar o colchão ali do quarto pra tirar um desse pequeno. Ai, meu Deus, eu vou fazer com o dedo aqui, Fubá. Ah, mas também tem uma serpela de uma remela aqui. Vai coisar aqui, gente. Pera aí. Deixa eu puxar meu diamante. Pronto. Me senti a chica da Silva, querida. Diamante até pra beira do zóio. Agora, vamos aqui nesse branco daqui. Tomar, que funcione, Fubá. Será que tá certo? Tô achando que a ordem dos negócios aqui parece que não tá certo. Mas tá certo sim. E agora que terminou de bater aqui, diz que vai bater... Nossa, mas eu tô suando demais, Fubá. Bata antes que sua. Bater no pretinho. Quero sair daqui uma modelo, querida. Uma Cláudia Schiffer. No meu caso, vai ser a Cláudia Schiffer, né? Mas não vai ser nada, Fubá. Feia. Olha, parece que eu levei uma chinelada. Mas tá puxada já? Mas, gente. A gente já não é o estouro da beleza. Se não aprender maquiar, o que vai sobrar? Tudo com a tela pretinha agora, Fubá. Vai puxando, trazendo pra testa aqui. Aproveita que a cara tá moiada, que você tá suada. Agora imagina o rego, que situação que não tá. Até aqui tá nem faladeira. Gente, eu tô ficando puxada? Eu tô sentindo, tem alguma coisa errada? Eu não sei o que que é. E no nariz, Fubá, ela pegou um pincel do mais fininho e fez o nariz também, ó. Ela foi esfumaçaninho, assim, ó. Aqui ela foi trazendo pra parte da sobrancelha. E aqui ela foi puxaninho, assim, ó. Olha lá. Ela disse que o segredo tá no esfreganinho aqui, ó. Esfregue, Fubá. Aqui no nariz também. Ela falou assim, ó. Pra cima. Gente, eu tô parecendo o esqueleto do He-Man. Pera aí. Nossa, mas não tá bonito esse nariz, não? Pera aí, já tá acabando, Fubá. Calma aí, não desliga o vídeo. Porque já que eu saio daqui bonita, querida. E agora, Fubá, ela selou com pó. Era pra mim que tá puxado já, querida. Não sei o que tá acontecendo aqui. Só que eu tô com a cara toda boiada de suor. Se eu passar pó, vai virar um barro. Vou ter que fazer, né? Vou pegar um pó aqui, pra lá ir bater pó na cara, pra lá ir ver com que fica agora. Eles passam nos lugares, assim, que eu nem sei o porquê que cada uma passa no lugar. Eu sou acostumado a passar pó na cara inteira. Eu sou da época que pegava o pó e esfregava na cara, assim, ó. Vamos ver. Se vai adiantar, Fubá. Ai, com seu brigode. Cês vão me julgar pra ver se eu tô puxada. O único que tá puxando ultimamente eu é banco, SPC. Eu não posso passar na frente, porque eu sou puxado lá. Bom, Fubá. Agora, pra finalizar, ela só fez um gatinho no zóio. Vou puxar um gatinho aqui e já volto pra nós finalizar a nossa maquiagem. Pra vocês falarem se eu tô puxado. Pô, não tô. Espera aí. Pronto, Fubá. O que que cês acharam? Eu fiquei puxada. Compara uma foto com a outra aqui, ó. Ai, gente, fiz até uma pinta da Madonna aqui, que eu sou da época que a pessoa fazia a pinta da Madonna pra ficar bonita. Tem uma amiga que ela fez em tatuagem, ficou verde. Ela tatuou por cima, ficou verde. Também foi tatuando. Tá uma rodela verde aqui, ó, agora. O que que cês acham, gente? Ficou puxado? Eu não tô sentindo nada puxado que não... Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não consigo saber. Daí ela fez esse gatinho aqui e disse que ajuda a dar a impressão do puxado aqui, mas... Ah, eu acho que deu um, né, um tcham. Não deu? Eu acho que mais ou menos. Ai, Fubá do céu. Mas, ai, eu acho que eu fiquei mais um menino, Fubá, mas não tá bonito igual a dela, não. A mulher parecia uma égua na ventania de puxada e eu tô parecendo uma potranca na ribanceira, né, querida? Não tô igual. Mas eu tentei, Fubá. Escreve aí pra mim, puxou ou não puxou? Eu acho que deu uma puxada mais ou menos, Fubá. Deu uma puxada torta, mas deu. Parece que esfregaram a minha casa no barro, mas tá bom. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que cês tenham gostado, espero que cês tenham se divertido, espero que cês tenham aprendido a se maquiar. Um maquiador profissional aqui, querida. Treinei anos em boneca Barbie, boneca Suzy, aquelas bonecas baratas de campanha que o prefeito dava, de passar na cara da criança a unha. Só não treinei na boneca da Xuxa porque era a cara. Aqui embaixo sempre é isso, se você dá uma olhada, Fubá, como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal se puder, viu? Vou ficar louco de feliz. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir também, assistam um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui e sorria sempre, Fubá. Você pode tá derrubada, mas não há maquiagem que não resolva. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.